Oi meus amores, hoje eu vou fazer um frango com quiabo, eu vou precisar de, vou usar uma cebola, aqui gente tem um quilo de frango, tá bom? Então eu vou usar uma cebola, vou usar a pasta de alho que eu faço, viu gente? Também vou usar o meu sazô natural e vou usar também, meus amores, o colorau, tá bom? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar na panela uma colher de banha e vou colocar meia colher de pasta de alho, aí eu já venho com a cebola, aí eu deixo dar uma refogada, aí depois eu venho com o frango, aí eu coloco o meu sazô. Vou mostrar pra vocês, viu meus amores? Beijo! Meus amores, na panela eu vou colocar uma colher de banha, deixar essa banha derreter, viu gente? Aí eu venho com a pasta de alho e a cebola também tudo junto, tá? Aqui dentro eu coloquei um tanto assim, ó, de sal com a pasta de alho, viu? Agora eu vou colocar o colorau. Agora eu já venho com a cebola. Aí eu vou deixar, meus amores, essa cebola, ela dá uma murchada, viu? Aí quando ela dá uma murchada, aí eu venho com a carne e já venho com o sazô também, o sazô pronto que eu faço. Meus amores, a cebola já refogou, agora eu vou colocar o frango, tá? Esse frango já foi lavado, viu gente? Aí também já venho, ó, o meu sazô pronto que eu faço, viu? Gente, vocês não têm noção que cheiro que tá aqui, gente. Tá muito delicioso. Cheiro tá maravilhoso. Vou refogar mais um pouco esse frango e já volto. Meus amores, olha como é que tá esse frango. Que delícia, gente. Ele já refogou, já deixei ele por aqui alguns minutos, tá? Agora, gente, eu vou com água quente. Meus amores, ficou assim, ó. Eu vou desligar o frango porque eu não quero ele seco. E meus amores, porque eu vou, eu fiz engrossadinho também, ó, pra comer junto. Aí eu não deixo, eu gosto molinho assim, gente, ó. Não deixo ressecar, é, ficar muito tempo, senão ele fica aquela coisa dura, seco. Eu não gosto, tá? Do angu, muito, muito, assim, deixar ele muito tempo no fogo. Eu gosto dele mais cremoso, tá bom? Vou montar o prato e já volto pra mostrar pra vocês, meus amores. Meus amores, ficou pronto e ficou assim, ó. Então, gente, fica com Deus, viu? E compartilha o vídeo, viu? Se inscreve no canal. E curte também, meus amores, pra me ajudar, tá bom? Então, fica com Deus. Até a próxima, se assim Deus quiser, viu? Beijos!